O tempo O tempo passa, lembranças ficam Coisas tão boas de se lembrar O coração guardado que está Muitas emoções que o tempo não apaga Lembrar de alguém E se conheceu E se tornou especial Foi um prazer Te conhecer Como foi bom Te encontrar Mas se por acaso Não nos vemos mais Em meu coração Sempre estarás Mas há uma esperança E nos vemos outra vez Acredite, vai ser diferente Pois vai ser pra sempre Nunca diga a Deus Diga até breve Pois a vida não acaba assim Nossa vida não termina assim Pois o nosso Deus Se nos prometeu Vida eterna Eu sei Para mim E pra você Nunca diga a Deus Mas se por acaso Não nos vemos mais Em meu coração Em meu coração Sempre estarás Mas há uma esperança De nos vemos mais De nos vemos outra vez Acredite, vai ser diferente Pois vai ser pra sempre Sempre Nunca diga a Deus Diga até breve Pois a vida Pois a vida não acaba aqui Nossa vida não termina assim Pois o nosso Deus Se nos prometeu Vida eterna Eu sei Foi para mim E pra você Nunca diga Ale Ale Amo que diga a Deus Amo que diga a Deus Amo que diga a Deus